Eu descobri que meu pai tem uma conta no YouTube. Oi, aqui é a Duda, sua amiga. Se você participa minimamente do mundo virtual, deve saber que as redes sociais estão insuportáveis. Isso parece não mudar tão cedo. Por exemplo, em 2006 a gente tinha o quê? A gente tinha um Orkut, um Fotolog, no máximo MySpace. As redes sociais eram bobas, infantis, inofensivas. Eu me lembro quando eu entrei no Facebook, lá em 2010, era mais ou menos assim. Olha, alguém me cutucou. Agora eu vou ouvir todas as bandas que o garoto que eu gosto, gosta. Ele postou. Eu vou dar um like só pra ele saber que eu tô online. Hoje em dia, quando eu tô no Facebook, eu penso As forças políticas e econômicas estão forçando o mundo à guerra. Eu acabei de ler um artigo que diz que a raça humana não chegará em 2060. Vocês entendem que a gente saiu das redes sociais inofensivas, onde a gente postava aquelas termofotos toscas e, sei lá, bodypock, pra essas redes sociais de hoje em dia, cheias de ódio, onde todo mundo acha que sabe mais que todo mundo, onde todo mundo discute sobre tudo o tempo todo, que uma hashtag pode fechar uma empresa ou pode derrubar um governo. Isso me deixa nervosa. Ai, peraí, deixa eu... Eu preciso de um vídeo fofo. O Twitter me deixa ansiosa. O Facebook me dá a impressão que metade dos meus amigos é extremista, racista, machista, homofóbica. Até o Instagram, que é uma rede social feita pra foto de comida e por do sol, agora a CNN tá lá dizendo que o mundo vai acabar daqui a 20 anos. E a gente acaba absorvendo toda essa tensão de todos os lados e se sente culpado a dar like na foto do casamento da prima ou naquela sobremesa legal que o seu amigo postou de um café que acabou de abrir. Por quê? Porque tem uma guerra na Síria. Passear pela timeline já não é tão seguro assim, já não é um hobby tão saudável. porque as timelines te lembram de tudo aquilo que você não se preocupava e adivinha. Agora você se preocupa, parabéns. Quer ver? Vamos lá. É... Tá aí, mais uma cagada do Trump no Twitter. Venezuela pior que nunca. Brasília. Sem comentários. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Rebeleão e Presídio. Ah, quer dizer... Ah, eu já fiquei nervosa, hein? 10 segundos de timeline. Ei, eu preciso realmente rever as pessoas que eu sigo. Ah, e um gatinho tomando água com a pata. Eu me sinto bem melhor agora. Ok, as redes sociais estão cada dia mais engajadas e estressantes. Mas seria isso uma coisa ruim? É claro que é importante se manter ativo e participante dentro da sociedade. Mas também é importante se manter... São. Sanidade. Então, nos próximos 30 segundos, ou mais, mais ou menos por aí, nós só teremos notícia boa. Só notícia boa por aqui. Menino cego que a mãe narra o jogo visita o time do Palmeiras. Neto faz surpresa pra vó deprimida com a morte do cachorrinho. Ai, que coisa linda! Ex-seringueira viúva forma 11 filhos na faculdade. Isso é sensacional. Inglaterra proíbe coleira que dá choques em cães e gatos. Demorou, Inglaterra? Mulher encontra boleto com dinheiro e paga conta de desconhecida. Ainda é possível a hashtag fé na humanidade. Ah, eu me sinto muito melhor agora. Um link de um artigo sobre política no Grupo da Família, mas sobre o que é que eu acabei de falar agora. Mas mesmo que te deixe estressado, ler uma opinião contrária a sua ou uma conversa cara a cara com aquela pessoa que insiste em mandar coisas sensacionalistas no Grupo da Família não é não, Tia Odete. É importante se manter formado sem estresse, sem brigar, só mesmo conhecer o que outra pessoa pensa e acredita. Isso te fortalece como cidadão e fortalece o seu papel dentro de uma sociedade. Que bonito isso que eu falei, cara. Alguém anotou? Exercer a tolerância é muito importante e faz de nós pessoas melhores. Eu realmente não sei como acabar esse vídeo. Então deixa aqui pra mim nos comentários o que mais te irrita nas redes sociais, mas sem entrar muito detalhe, porque senão eu já tô estressada, eu fico mais. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever pra entrar pra família e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E ó, juízo nas redes sociais, hein? Enquanto isso a gente vê mais vídeo fofo. Olha que coisa linda. O senhor dando água pro cachorro. Ah não, isso é muito bom. Ah, isso aquece o coração.